As marcas da violência ficaram no chão do local. Segundo a polícia, Miqueias Reis Coelho, de 19 anos, foi morto com quatro tiros na cabeça. O local do crime é esse vestiário, que fica no bloco A do bairro Planalto Serrano, na Serra. Moradores contaram que a vítima estava com outros três amigos que iam jogar futebol no local. De acordo com testemunhas, os quatro bandidos armados com pistolas chegaram aqui neste local e ordenaram que os quatro jovens que estavam sentados aqui deitassem no chão de barriga para baixo. E foi nesse momento que os criminosos começaram a atirar. Os tiros também atingiram um outro rapaz de 18 anos. A polícia disse que o jovem foi baleado três vezes. Ele tinha acabado de chegar no local do crime. Estava esperando outros amigos para jogar bola. Simplesmente ele joga um futebol na quadra com os meninos, entendeu? Estava no lugar errado, na hora errada, no dia errado. Não sei por que mataram o outro rapaz. Ele também não sabe porque eles estavam sentados esperando os meninos chegarem para começar o futebol. Chegou os meninos e atirou e pronto. Os bandidos fugiram e não foram encontrados. A mãe do jovem baleado disse que o filho está assustado com tudo o que aconteceu. Está assustado porque ele não entendeu nada. Ele estava... Porque quando você deve, você sabe o motivo, né? E ele não deve. Então, assim, fica complicado, né? Nos últimos meses, a violência tem sido cada vez mais presente na comunidade. Os moradores e comerciantes vivem inseguros. Os tiroteios acontecem todos os dias. Todo dia não tem horário. Todo dia de manhã, de tarde, de noite, não tem horário. O motivo também eu não sei. Até porque a gente não tem o hábito de ficar na rua. Tiroteios como esse, que foi registrado na semana passada no Bloco B. Após a intensa troca de tiros, duas donas de casa e uma criança de apenas seis anos foram baleadas. Eles estavam indo para uma festa de aniversário no bairro quando foram atingidos. A comunidade continua refém dessa situação. Os moradores não sabem mais o que fazer para diminuir a insegurança.